Opa, estamos de volta, né? Muito rápido o break, vamos dar uma faturadinha Sabe como que tá as coisas? Não tá muito fácil, né? Mas olha, nosso carinho por você aí, muito obrigado por estar acompanhando a nossa programação Tá bom? Deixar um abraço aos nossos amigos lá da Prime Um abraço ao Claudio Nery Um abraço também aos nossos amigos de Inchel E olha gente, quero destacar pra você que vem aí o programa só pra esculachar com o Aldo e Valfagones com muito funk, muita coisa gostosa vai acontecer pra você na televisão, tá bom? Vamos conferir mais um show? Tem show agora, gente muito legal! Léo Araújo! Léo Araújo! Já são três da madrugada E eu não consegui dormir Tanto amor pela cidade E eu sozinho por aí Vejo tantos namorados Envolvidos na paixão Eu querendo seu carinho E você dizendo não Vou beber alguma coisa Pra eu não enlouquecer Vou tentar por um minuto te esquecer Hoje não vou pra casa Vou dormir na rua Hoje eu esqueço Essa saudade sua Já sofri demais Tentando te encontrar Hoje amanheço Na mesa do bar Hoje não vou pra casa Eu não tô nem aí Se quiser me ver Você que vem aqui Tô te dando a chance De se redimir Se você vier Vou te esperar Mas não vou pra casa Já são três da madrugada E eu não consegui dormir Tanto amor pela cidade E eu sozinho por aí Vejo tantos namorados Envolvidos na paixão Eu querendo seu carinho E você dizendo não Vou beber alguma coisa Pra eu não enlouquecer Vou tentar por um minuto Te esquecer Hoje não vou pra casa Vou dormir na rua Hoje eu esqueço Essa saudade sua Já sofri demais Tentando te encontrar Hoje amanheço Na mesa do bar Hoje não vou pra casa Eu não tô nem aí Se quiser me ver Você que vem aqui Tô te dando a chance De se redimir Se você vier Vou te esperar Mas não vou pra casa Vou dormir na rua Hoje eu esqueço Essa saudade sua Já sofri demais Tentando te encontrar Hoje amanheço Na mesa do bar Hoje não vou pra casa Eu não tô nem aí Se quiser me ver Você que vem aqui Tô te dando a chance De se redimir Se você vier Vou te esperar Mas não vou pra casa Eu não tô nem aí Se você vier Aliás, que música boa, hein? Boa, né? Aliás, você tá com três projetos, na verdade Isso, tô sabendo Então, tem um que são clássicos e o outro, uma coisa mais moderninha e esse novo projeto que você está aí. Isso, esse ano de 2019, nós começamos trabalhando bastante. Bastante. Antes de falar, quero te agradecer mais uma vez por estar aqui no seu programa, nesse programa, no nosso programa. Um grande abraço para o Dário, agradecer a todo o pessoal da TV aqui pela receptividade, pelo carinho que sempre trata o nosso trabalho. E dizendo desse novo projeto, eu estou com um projeto religioso também. Ah, que bacana! Está no forno agora. Estou sabendo que tem padre envolvido aí nessa coisa. Isso, temos participação do padre Antônio Maria, me deu essa honra de participar comigo. Primeiro é o Renner, né? É, o Rick, né? É o Rick, desculpa. Aí agora o padre Antônio Maria. Isso, no trabalho que o Rick participou comigo, também tive a participação do Gilberto Gilmar. Gilberto Gilmar. Altair e Alexandre. Tem um monte, eu vi. E Dudu Caidalvan. E agora nesse novo projeto tem o padre Antônio Maria e também o Estênio Melo participando comigo. Pode cantar mais uma? Com certeza, vamos lá. Só que antes de tu cantar, fala pra mim como que eu faço pra te contratar. Basta ligar no telefone 011 98258 0998. 11 São Paulo 98258 0998. Ligou, tem show? Ligou, tem show. Então, quinta pra gente. Vamos lá. Se ligar o rádio por acaso E de repente ouvir a minha voz Não mude de estação Escuta o coração de quem te ama Eu tenho tanta coisa pra dizer E gostaria que chegasse até você Por isso que eu te peço por favor Não desligue o rádio Eu vou lembrar a música que um dia Você ouviu pela primeira vez Em minha companhia Falamos de amor e ilusão Eu quero te dizer que te preciso E continuo sendo aquele amigo Que quer estar contigo Que quer estar contigo Mesmo sendo assim Em forma de canção Não desligue o rádio Escute a minha voz Eu ando tão sozinho e não consigo esquecer Que eu e você já fomos nós Não desligue o rádio Escute essa canção É a única maneira que achei para chegar Até seu coração Eu quero te falar da minha vida Com essa voz que sai do coração Dizer que a sua ausência Aumenta e alimenta o meu sofrer E só agora nessa melodia Encontrei uma maneira de dizer Não desligue o rádio Escute a minha voz 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 É a única maneira que achei para chegar Até seu coração Não desligue o rádio Escute a minha voz Essa coisa toda Bom, querido, eu quero aqui Deixar o meu carinho pra você E pedir que você cante mais um sucesso pra gente Maravilha, vamos Você pode cantar? Vamos, vamos O que você vai cantar agora? Vou cantar mais uma música do sertanejão tradicional Que eu amo muito Como bom mineiro, né? Sério, é, mineiro Vou cantar uma música Da terra do Aysol Não vou nem falar outra parte Tem o outro também Tem o outro bordão Tem o outro bordão Fia da... Tem, tem também Canta pra gente, vamos lá Vamos lá O sonho que eu tive essa noite Foi um exemplo de amor Sonhei que na praia deserta Eu caminhava com nosso Senhor Ao longo da praia deserta Quis o Senhor me mostrar Cenas por mim esquecidas Cenas por mim esquecidas De tudo que fiz nessa vida Ele me fez recordar Cenas por mim esquecidas Cenas por mim esquecidas Que a mesa era farta Cenas por mim esquecidas Minha falta de fé Minha falta de fé Tinha que aparecer Tinha que aparecer Quando passavam as cenas Das horas mais tristes De todo o meu ser Então ao Senhor Então ao Senhor reclamei Somente o meu rastro ficou Quando eu mais precisava Quando eu sofria Quando eu sofria e chorava O Senhor me abandonou Naquele instante sagrado Ele me abraçou Dizendo assim Usei a coroa de espinhos Morre numa cruz E duvidas de mim Filho esses astros são meus Ouça o que vou lhe dizer Nas suas horas de angústia Eu carregava você Filho esses astros são meus Ouça o que vou lhe dizer Nas suas horas de angústia Eu carregava você Bacana né Obrigado meu velho Mais uma vez Muito obrigado Por estar conosco Esse sucesso Que na sua carreira A gente sabe Da sua batalha Da sua luta Aonde você já foi E hoje a gente tem Esse privilégio De ter você aqui conosco Muito obrigado Marcelo Eu que agradeço De coração Mais uma vez Muito obrigado mesmo Pelo carinho Que você recebe O meu trabalho E a gente poder mostrar Aí eu não falo mais O seu problema O nosso problema Valeu É isso aí gente Um grande beijo Valeu meu velho Muito bom né Gente Olha uma energia Tão boa Uma coisa tão bacana A gente fica feliz De ter essa oportunidade De ele estar sempre Junto conosco Deixa eu deixar aqui Um abraço especial Para os nossos amigos De Minas Gerais Alô Três Pontas Vardinha Belo Horizonte Deixa eu lá O Dário Esteve lá em Vardinha Esteve em Vardinha Ele foi visitar o ET Para ver se ele Achava Mas ele não achou não Não achou Não achou não Mas é verdade Ou é mentira Dário É verdade É verdade É verdade Que ele tem A cabeça grande Olha Me fala É verdade É verdade É verdade Os caras são mineiros Os caras não saem dali De Varginha Estão sempre rodando Aquela área Bom Nosso carinho Eu vou faturar rapidinho Já já estou de volta Segura aí Eu vou faturar rapidinho Obrigado.